Ontem a Univale promoveu o evento Noite das Estrelas que comemorou o bom desempenho da universidade durante o ano de 2011. Veja. Profissionais da universidade se reuniram ontem em um evento que comemorou o bom desempenho no Guia do Estudante. Uma avaliação da Editora Abril que classifica a qualidade do ensino superior no país. Nós alcançamos uma constelação de 119 estrelas, 35 cursos estrelados, alguns, três deles, entre os mais bem classificados do país. Durante o evento também ocorreu a entrega de certificados aos cursos que tiveram estrelas no Guia do Estudante. O curso de Comércio Exterior teve a melhor avaliação, ficou com a pontuação máxima de cinco estrelas. Nós somos o único cinco estrelas da Univale esse ano, curso de Comércio Exterior. Parabéns à nossa Universidade do Vale do Itajaí, agradeço imensamente o convite que foi remetido e também a outros colaboradores aqui da casa. Enfim, em nome da direção, com certeza, aí estamos cumprimentando a Univale, porque representem muito para a região, na formação profissional, na qualificação acadêmica, no pós, no mestre, né? E vai por aí afora, enfim, é muita gente no intercâmbio, como ela é conhecida no exterior, a maior de Santa Catarina, né? Parabéns à nossa Universidade do Vale do Itajaí.